A preocupação na instituição-congregação com o músico profissional lá no passado não era um preconceito, nada, era um cuidado para que a história que estavam assistindo elas não se repetissem. Aqueles que estavam no mundo profissional, mas que eles somavam com simplicidade, diziam, gente, olha, essa parte aqui não está tão legal, eu tenho conhecimento para passar, para ficar melhor. Mas é assim, ele sabia passar, então ele somava. Hoje o que nós vemos é isso. Nós vemos os nossos irmãos sentados na cadeira de aluno, mas também na de professor. Você vai numa universidade, os cursos de música que eram raros, as graduações, licenciatura, hoje está assim, larga oferta. E aí você vai ver um irmão estudando, mas você também vê um irmão ministrando. Você vê um irmão ocupando cargos de diretoria nesses institutos, corpo docente e também corpo de alunos, né? Mas o que se vê é isso. Você não vê e não assiste. Olha, nós estamos vivendo um mundo hoje que ele é totalmente virtual, é vídeo, é rede social, WhatsApp. Você não vê um músico profissional, nosso irmão, dizendo assim, a música na congregação é um erro, é um equívoco, é uma pobreza. Não, não. Você não vê, existe um respeito. Por quê? Alô, nobríssimos! É com essa frase aqui que você provavelmente já ouviu ele, Cláudio Moraes, falando no Instagram ou em algum áudio pelo WhatsApp Mundo Afora. Ele veio até o podcast do Dicas Proveninistas e nós falamos sobre o músico profissional na CCB, falamos sobre os métodos de teoria da CCB, MTS, e a mudança agora para o MSA. Falamos sobre ser encarregado regional, sobre o Inário 5, as mudanças e por que foram acontecendo algumas mudanças do Inário 4 para o Inário 5. Ele é dono da Nobríssimos, tocou tuba em orquestras fora da congregação também quando mais novo. Falamos também sobre tocar em pé ou sentado na CCB, sobre mitos que se criam. Falamos bastante sobre a música na Congregação Cristã no Brasil. Pega papel e caneta que esse episódio está cheio de ideias para você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Tubista. Isso mesmo, ele toca tuba. Tocou na Orquestra Jovem do município de São Paulo, Banda Sinfônica de São Paulo e na Banda do Exército Brasileiro. Autor e diretor do projeto de inclusão social Banda na Escola. Ele concluiu a formação na tuba, no Conservatório Vila Lobos e Escola Municipal de Música de São Paulo, sendo aluno de grandes mestres. Ele é coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching e proprietário da Nobríssimos Music Center, sua loja de instrumentos musicais. Pai do Ramã, Vinícius, da Kemeli e do Lorenzo, ele ainda tem tempo também para ser encarregado regional da CCB em São Paulo. Cláudio Moraes, que prazer ter você aqui. O prazer é meu, Ricardo Sander. Assisto aí, acompanho o teu trabalho. Então, é uma honra estar aqui. Obrigado, o prazer é meu. Demorou para a gente conseguir casar a agenda, como todo mundo, né? Como a gente chama sempre, pessoal muito importante aí. É difícil de casar a agenda, mas sempre dá certo. Mas vamos lá. O Cláudio, a gente vai falar de CCB, de Bona, MTS, MSA, Ah, mas antes conta pra gente quem que é o Cláudio Moraes, aonde ele começou, de onde ele veio, como ele foi estudar tuba, como ele chegou numa loja de instrumentos, como que foi essa trajetória aí? Bom, eu tive um pai músico, um belíssimo trompetista, que dentro de um universo que, de poucas possibilidades, ele buscou bastante. Somos oriundos do Paraná, sou paranaense, mas desde menino criado em São Paulo. Então, meu pai foi meu grande professor. Meu pai me ensinou a música do ponto de vista do comportamento. Sabe, não só a prática, mas você definir tua intenção. O que é que você quer fazer? Você quer agradar? Você quer agradar a Deus? Você quer agradar aqueles que... Os ouvidos que te ouvem? É, então, ele me ensinou isso. Eu tenho ele como meu grande mestre. Ao meu saudoso pai, eu tributo o meu início na carreira da música, mas sempre do ponto de vista da música na congregação. Ele já era da congregação? Já, já. Sua família? Minha família todinha, meus avós. Então, somos uma família inteira, né? Todas as ramificações são todos nossos irmãos. Eu objetivei também viver da música, tanto que eu gosto e vivo dela até hoje. Nunca fui um bom músico, não. Eu ingressei nos institutos de ensino que tínhamos à disposição na minha ocasião. Eu estou com um pouquinho mais de 50. O Vila-Lobos era um grande conservatório de São Paulo. Aliás, o patrono era o próprio Heitor Vila-Lobos. Então, ingressei ali em orquestras jovens, participei de bandas, bandas mirins, enfim. E hoje vivo da música porque trabalho no segmento de instrumentos musicais, piano, órgãos, instrumentos, melódicos, acessórios, publicações, e o incentivo à cultura, à parceria, o incremento à cultura voltada a orquestras amadoras, as cameratas, enfim. Então, eu vivo da música. Só não vivo tocando porque nunca fui um bom músico, não. Só pro gasto. Legal. E você sabe que a ideia de gravar esses podcasts, né? Que eu quero também... Estou trazendo produtores, arranjadores, mostrar pro pessoal que viver da música não significa só tocar em orquestra sinfônica, né? Uma orquestra filarmônica de Minas Gerais, ou Zesp, não. Você ser músico profissional, você pode ser um bom professor, ter uma loja de instrumentos, ser um arranjador, gravar em estúdio, né? Verdade. Então, tem várias coisas pra ser feita, né? Sim. É um segmento muito extenso, né? E aí você começou a aprender quando pequeno. Começou na igreja. Comecei na igreja. Meu pai... Comecei dentro de casa com meu pai. Com o pai. As duas primeiras aulas do meu pai, eu julgo que foi a minha formação. Foi a minha formação. Eu tributo a minha disciplina musical às duas primeiras aulas do meu pai. Porque numa época que a nossa escola de música na congregação fazia uso do bona como um método de seu fecho. Então, quando você dizia assim, eu vou estudar a música, compre um bona. Não é? É. Então, você vem com o bona pra casa. Eu sou da época do bona também. E a minha irmã, eu era menina, minha irmã comprou um bona pra mim e trouxe. E eu fui pra aula com meu pai na cozinha de casa. Ele disse, pra que esse bona? Em um caderno com lápis e borracha com pautas musicais. Pra quê? Pra aula, pai. Não, não. Na primeira aula você não vai estudar o bona. Não? Todo mundo começa no bona e eu não vou começar? Primeira aula você vai aprender música. Na segunda aula, músico. Ou seja, na primeira aula você vai aprender o que é música. Na segunda, você vai aprender o que é músico. Se passar nessas duas, você vai para o bona. Se não, a gente encerra por aqui. Então, ele foi bastante disciplinador. Música. É o que me fez decorar? Sim, mas compreender. O que está escrito aí? É a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Tá bem? Compreenda isso. aí, me explique. Eu demorei, acho que uns 15 dias. E você tinha quantos anos nessa? Eu estava com 10 para 12 anos, mais ou menos. Eu entendi, aliás, eu decorei, mas eu não compreendi. Até que um dia, acho que uns 15 dias depois, eu dei um estalo. Peraí, música é a arte de manifestar sentimentos. Mas esse hino não é meu sentimento. O hino já está pronto. Uma música já está pronta. Então, não é o meu sentimento. É o sentimento daquilo que eu vou tocar. Aí eu voltei nele. Pai, música é a arte de manifestar o sentimento da peça musical. Aqui nesse caso, o do hino. Se o hino está suplicando, esse vai ser o sentimento na execução. Se o hino está exaltado, expansivo, aí eu vou tocar assim. Aí, opa! Então, música é a intenção da peça, não a tua. Então, nunca diga, hoje eu vou tocar suave porque eu estou triste. Hoje eu vou tocar forte porque eu estou alegre. Você nunca vai tocar nem forte nem só. Você vai tocar do jeito que está a peça musical, que é o hino que você vai tocar. Pronto. Aí eu fui para a segunda aula. O que é músico na congregação? Leia. Em 1932, criou-se os grupos de estudos musicais na congregação para formar conjuntos e auxiliar a irmandade no cantar dos hinos. O que é ser auxiliar? Lembra que não existia, há 30, 40 anos atrás, o Google? Então, tinha a enciclopédia Barça? Sim, eu tinha. Ali você achava a resposta. É. Vai lá e procura o que é ser auxiliar. Fui lá procurar no dicionário. Auxiliar é uma função secundária. Não é protagonismo. E só atua quando chamar, do dia que não precisar do auxiliar. Então, fui aprender o que é músico na congregação. Auxílio não é protagonismo. Eu não vou sobressair a irmandade, eu vou auxiliá-los. Então, demorou. Eu acho que eu passei quase dois meses nessas duas primeiras aulas. Mas foram elas que me formaram. Eu nunca dei trabalho a ninguém. Eu sempre fui comportado, fui submisso ao grupo. Aquilo que você estava falando aqui, na aula, em grupo, né? Por causa das duas aulas do meu pai. Legal. E você, daí você queria ser músico profissional já? Ou você tomou outro caminho? Ou não? Como que foi? Não, gostaria de ser músico profissional. Você teve outra formação? Eu tive um professor depois do meu pai, que foi meu cunhado, que ele era clarinetista, segundo clarinete, na Polícia Militar de Santos, São Paulo. E eu ia lá assistir, desde os ensaios até as apresentações e os concertos, quando havia, da banda sinfônica, por exemplo, da PM de São Paulo, no Teatro Municipal, e eu estava lá batendo o cartão. Então, eu objetivei, sim. Foi concorrer no prêmio Sharp. Teve um prêmio que o Roberto, Roberto Mizuki, que é o de maestro. Ele era trompista. Então, nessa época, eu estava concorrendo. Eu fiquei em quarto lugar com o Tuba. Ele foi o ganhador com o Trompa. E um dos vários concursos que ele participou e ganhou todos, eu participei em um que eu fiquei em quarto. Ele ganhou uma bolsa na Alemanha, se não me engano, e foi para lá. Então, eu procurei. Procurei esse caminho. Eu nunca tive uma afinidade com o ambiente. Eu não gosto muito do ambiente de competição. Eu gosto da competição saudável. O que não é orquestra. Orquestra profissional não é esse ambiente. Exatamente. Esse ambiente competitivo, que ele vive do detrimento de alguém, alguém que está a menos, e você... Esse ambiente não me agrada. Eu gosto do coletivismo, mas com respeito, com consideração. Então, eu gosto da competição saudável. Então, eu nunca gostei muito dos bastidores da música profissional, quanto as orquestras. Então, eu nunca me senti bem. Aí chegou um ponto que eu disse... Estou tentando, tentando, mas aqui dentro me agrada esse ambiente aqui. Na hora de tocar, uma maravilha. Então, eu toquei, onde você citou, banda do Exército, que não havia isso. Ótimo. Você foi militar ou só fez a banda? Não, fui militar. Mas militar do Exército? Exército brasileiro. Ah, tá. Segundo Exército, que é a sede aqui em São Paulo. Você serviu, então, como músico na banda? Eu servi na infantaria, e depois fui para a banda. Ah, tá. É. Havia uma banda em São Paulo, a banda do 2º Batalão de Guardas, e havia outras bandas. Hoje, banda do... 2º Polícia do Exército. Enfim, várias bandas. Bandas aqui em Osasco, Quitaúna. E dali, eu também fui para... Como bolsista para a Banda Sinfônica de São Paulo, sobre a regência do maestro Domingos Sá, que era também um maestro da Polícia Militar. Enfim. E outras bandas, né? E orquestras amadoras. Participei de algumas orquestras, alguns projetos amadores. Então, gostava, vivenciava a música. Mas, quando eu pensava em casar, eu queria uma casa cheia de crianças. E, na música, eu não conseguiria sustentar. Quando eu casei-me, eu fiquei ainda vivendo da música. Primeiro filho, segundo... Aí era aula, eu me lecionava numa escola, lecionava numa escola, eu tocava numa fila harmônica também, que não citei aí, e vi que não vai dar, não. Ou eu deixo a casa vazia e vivo onde eu estou. Ou eu encho a casa e procuro mais atividade. Para tuba, né? Para tuba ainda também é mais difícil. É, exato. Tem alguns segmentos na música que você deslancha e expande. Mas a minha classe, a minha classe de tubiça, sabe, o meu nível de tubiça, eu não tinha como objetivar voos maiores. Então, eu vou ficar por aqui. Então, não que a música não be, a música não dê uma auto-sustentação. Sim, não, existe. Mas é que, para mim, o meu nível de estudo, tudo que eu tinha ali, sabe, meu envolvimento. Então, eu tinha que estar por ali. Não dava para avançar mais. E aí você foi trabalhar com outra coisa fora da música ou não, nessa época? Trabalhei fora, fiz um concurso para a polícia de São Paulo. Ah! É. Fiz um concurso. Você foi militar da polícia militar, então? Eu não fui na polícia militar. Houve com uma prefeitura, com um novo prefeito de São Paulo, que tinha uma visão bem interessante. ele estartou um projeto chamado das guardas municipais. E, na ocasião, o salário era absurdamente alto. Eu estava no exército, saiu um concurso com 11 salários mínimos. Era absurdo. Hoje, quanto? 13, 14, 15 mil reais. E fora outros benefícios. Então, era três vezes mais o soldo da classe militar. Entendi. Então, houve uma migração maciça. Eu fui para lá e permaneci quatro anos. Depois, prestei o concurso para a Polícia Civil de São Paulo. Legal. Aí, ingressei e trabalhei nas unidades como delegacias, por exemplo, 22 DP, São Miguel Paulista, 50 Itaim Paulista, 37 Capulim Paulista, 47 Capão Redondo. E finalizei minha carreira na polícia, que depois eu peguei embaixo. E que departamento você trabalhou aí? Trabalhei no Departamento Estadual de Investigações Criminais, numa unidade chamada Garra, Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos. É uma viatura que você vê que tem um... Sim, é. Doc Holmes ali, né? É legal. Ali é o Deick. E o Garra é o que tem uma águia. O Garra é a única unidade, pelo menos na minha época, unidade ostensiva da Polícia Civil. Aquela que faz patrulhamento. Porque a Polícia Civil é a Polícia Judiciária. Ela faz investigação. Depois do que aconteceu, um crime, uma ilícitude aconteceu, ela vai investigar. Essa é a única unidade que é ostensiva. Você trabalhava a Polícia Civil, então, ou não? Sim, por último, a Polícia Civil. Ah, a Polícia Civil. Exatamente. E como que você chegou na loja lá no Nobríssimos? Como que você chegou a ter uma loja? Eu sempre, nunca quis sair da música, mesmo na polícia. Eu fui para algumas formações musicais, como jazz band, enfim. Eu entrei no mundo do empreendedorismo, num outro segmento, porque a família foi crescendo. eu tive que procurar algo, assim, estável, sim, e que desse uma tranquilidade, né? Quando eu estava na Polícia Civil, minha mãe não tinha paz. Meu Deus do céu. E eu trabalhava num período noturno. Eu sempre gostei de trabalhar à noite. das 18h às 6h, dia sim, dia não. Segunda, quarta, sexta, terça, quinta. Mas ela sempre ficava preocupada, né? Preocupada porque a profissão. Quando eu casei, já estava em outra área, né? Então, o objetivo foi o quê? Eu não quero sair da música. O que é que eu consigo fazer dentro de música? Então, eu criei o Shopping da Música, que era um shopping virtual. Isso aí que ano que era, mais ou menos? Isso foi agora, 2012, 2014. É, 2012, 2014. A internet já estava começando a... Estava, não estava como hoje, né? Não era como hoje, mas... É, exatamente. Se você conseguir fazer no Shopping da Música, eu quase não conseguia vender piano. Porque o cliente quer sentar e tocar um piano. Sim. O órgão, desde que seja uma marca, é um modelo conhecido. Se não, o cliente não compra também à distância. A confiabilidade, que não era como hoje... Você vendia para o consumidor final. Consumidor final. Tinha de A a Z tudo, mas como? Num formato de marketplace. Parceria com lojistas. Entendi. Estão trazendo tudo para casa. Você não tinha estoque? Não tinha, tinha o meu estoque. É. E tinha aquele que eu não tinha, mas que era de um terceiro, que era de um lojista, né? Entendi. Então era isso daí. O Shopping da Música. Eu trabalhei durante esse tempo todo, até 2018, 2019, para ser mais exato, até janeiro de 2019, eu trabalhei ocultamente. Quando eu fui para a loja física, aí... Foi em 2019? 2019, 2019. Dia 18 de janeiro de 2019, nós inauguramos a Nobríssimos Music Center. E a realidade era outra. Eu tinha que colocar a cara. Ou alguém, escolher alguém para colocar a cara aqui. Quem que vai colocar? Eu pensei no meu filho mais velho, que estava comigo no projeto, você que vai dar as caras aqui. e ele tem uma empresa na área financeira, e ele foi para lá. E aí eu fiquei. Ou eu coloco a cara, como diz o assessor de marketing. Você quer sobreviver? Põe a cara na rede social, mostra a entrega acontecendo, mostra um instrumento, alguém te visitando, ou então você fecha essas portas e vai vender banana na feira. Porque senão é rede social. Entendi. Ou vai ser empregado em alguma empresa que você não precisa fazer isso. É, exatamente. A palavra diz assim que doce é o sono do lavrador. Se você escolher ser empregado, você deita e dorme. Mas você também vai ficar sempre ali, naquela medida. Se você quiser algo a mais, tem que correr os riscos. E o empreendedorismo é um grande risco, mas é aquilo que te dá essa possibilidade. Que te proporciona um retorno maior também. E aí então foi em 2019? E aí 2020 já fechou. É, nós abrimos... Espera aí. Fechou na pandemia. 2021, 2022, 2023. Não, espera aí, estou fazendo a conta errada. Nós fizemos 18 de janeiro, três anos. Então foi em 2020. Exatamente. 18 de janeiro de 2020... Você abriu. Abril. 18 de março, você fechou. Exatamente. Fechou-se as portas, Cerra as portas naquela contaminação galopante que era, sabe? Estava morrendo um 100, agora é 200, agora é 500. Fecha isso. No dia seguinte, fecha aquilo. Meu Deus do céu. E quando fechou, cerrou-se as portas. Eu olhei sozinho dentro da loja, os colaboradores que conosco estavam em suas casas, eu olhei para a porta da loja fechada, não tenho site, ninguém me conhece. Ah, você não tinha mais o site? Não, eu estava com dois meses, o site estava sendo montado. Não tinha nada, 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 nada. Ninguém sabe que eu vendo isso mesmo. Não tinha Instagram ainda? Não tinha Instagram. Aí, eu acho que eu vou bater o recorde. Eu pensei, Ricardo, pela primeira vez, em dois meses, eu vou quebrar. Acho que ninguém quebrou tão rápido assim. Mas não foi assim, né? Na nossa parte, nós temos que fazer. O Senhor nos ajuda, mas você tem que lançar a mão do arado para Ele te abençoar. E Ele cria, pela sua misericórdia, as formas. E eu falando ao telefone com assessoria de marketing, a Elisa disse assim, que nos assessora, Cláudio, vendeu o que aí? Vendi um violino. Vou sair ali e entregar um violino. O cidadão ligava lá e pedia uma corda a mim. Eu vou aí te entregar. E ela ia entregar um cabo P10, vou lá levar, sabe? Não tinha venda nenhuma. Ela disse, vai lá, você faz um vídeo. No stores. É. E tal. Aí eu fui. Aí começou. É, eu fui. Liguei para os irmãos com quem eu convivo, na instituição a qual eu pertenço, que você também pertence. Nós temos uma cultura, nós temos uma vida mais reservada. E eu ia precisar me expor. Eu liguei e pedi conselhos. E disse, olha, eu preciso colocar a cara aqui, ó. O que que eu faço? Eu recebi o seguinte conselho. As contas que você tem a pagar, é você que vai pagar. E você que sabe o que precisa fazer. E o que pode e o que não pode. É, exatamente. Isso mesmo. Você sabe o que você pode, o que você não pode. E o que deve e o que não deve. Vai à luta. Então, tá. Botei o celular na cara e... É, o que que eu faço? Nunca tinha feito antes. Não, nunca tinha feito. Pessoal, galera, o que que eu vou falar? Bom, eu tenho comigo, Rodrigo, que a pessoa que é imbuída de bom sentimento, a pessoa que ama o seu próximo, um pai de família, uma mãe, tendo família ou não tendo, mas uma pessoa que tem respeito pelo seu próximo, a pessoa que vê o sucesso de alguém e fica feliz por isso, essa pessoa é muito nobre. Porque num mundo que você vive muitas vezes do problema de alguém, alguém está doente, está em um estado terminal, então você está na medicina para ajudá-lo. Mas você está vivendo daquela situação, sabe? Então, você vive do problema dos outros, às vezes, na tua atividade. Se o mundo não tiver problema, metade ou mais da metade da população estará desempregada. Então, tem que ter problema. Aí você encontra pessoas que desejam o bem do próximo, pessoas que se felicita ou fica feliz com os resultados alheios, então essas pessoas são novas. E quando a gente convive no nosso meio, que nós vemos isso, essas pessoas são mais do que nobre, elas são nobilíssimas. E pesquisando lá no dicionário, tem uma variação do nobilíssimo para nobríssimos. Então, nobre e nobríssimos fica mais popularzão. Então, é isso aí. Alô, nobríssimos! Eu comecei dessa forma. Ah, começou aí! Começou aí, falando alô, nobríssimos. O nome foi colocado justamente porque eu procurei numa assessoria que não me colocar. Eu procurei teatros. O que é teatro? Vamos para o teatro de Scala, em Milão. Já tem uma loja com nome de Scala, Instrumentos Musicais. Royal, já tem. Já tem. Tudo que você procura. Vamos para teus musicais. Está bem? Minueto, já tem. Movimentos musicais. Figuras musicais. Tudo. Já tem, não tem para onde correr. E eu estava lá numa assessoria e ele vai fazer uma investigação social. Uma investigação social para me dar uma sugestão de nome. Aí ele ficou vendo. Deixa eu ver as tuas comunicações. Aí ele... Aí ele disse, rapaz... Ah, então não começou assim. Não começou com esse nome. Não, começou com esse nome. Mas a minha primeira aparição na rede social eu não sabia o que falar. Eu adotei Nobríssimos. Mas eu só estou justificando aqui porque o nome Nobríssimos... Legal, legal. Quando alguém poderia dizer não seria mais indicado Nobilíssimo. Mas é só olhar no dicionário que você vai ver. Nobilíssimo é uma variação de Nobilíssimo. Então não é um erro de gramática, um erro de ortografia, um erro de palavra. Não, não. A palavra existe. Mas quando fui colocar o nome na loja, eu procurei. E eu estive com duas pessoas, né? Dois grandes amigos da nossa instituição que disse, Cláudio, você tem que colocar a tua cara. Então coloca o nome Nobríssimos. Ah, mas será? Achei... Tá bem. Depois, quando eu busquei uma assessoria especializada, ele também foi na mesma toada. Então pesou dois grandes amigos que me deram essa dica. E eu estava conversando com a Marilda Nascimento, belíssimo, trompetista, meu Deus do céu. Um percussor de muitos trabalhos que se desenvolve hoje na instituição. E o Marilda disse, Nobríssimos o quê? Agora eu não sei. Nobríssimos instrumentos musicais? Nobríssimos musical? Não. Aí ele disse, Nobríssimos Music Center. Pronto, fechou. Então foi a opinião de todo mundo e acabou virando essa aí. Legal. Cláudio, e quando que você fez essa formação de coaching? Essa formação de coaching foi porque eu trabalhei, quando eu vivi fora, quase oito anos da minha vida, eu vivi fora numa região do Nordeste. ali eu tinha um trabalho na parte musical, na Secretaria de Educação e Cultura. Eu estava à frente também de uma fila harmônica local e desenvolvi um maestro cover, que eu nunca fui maestro. Eu tenho aí alguns cursos, tenho pelo menos dois cursos de regência. O último foi com o Rodrigo Vita, baita de um maestro. algumas aulas com o Dario Sotelo, Navarro Lara, na Espanha. Mas não sou um maestro e não rejo absolutamente nada. Mas a falta de maestro, eu fiz um maestro cover. Tanto que eu peguei algumas peças e peguei o gestual deles, olhei e fiquei treinando gestual. Então eu fui cover de maestro mesmo. Então nessa época, para compor o meu orçamento, a minha renda, eu desenvolvi alguns trabalhos no marketing de rede. Não desenvolvido por mim, empresas que atuam no marketing de rede. E o marketing de rede é um relacionamento pessoal, é um relacionamento entre amigos. Então acaba influenciando você no desenvolvimento pessoal. Então quando eu retornei a São Paulo, eu fiquei pensando o que eu vou fazer. O único momento que eu vivi fora da música efetivamente foi nesse período. E antes de voltar para a música, eu abri uma consultoria chamada Opportunity, oportunidades. Essa consultoria, ela era intermediadora de negócios. Então uma empresa lá do Sul que trabalha com energia solar, quer colocar o seu produto no mercado paulista. Aí eu intermediava esse negócio, sabe, desde a formação de uma equipe de vendas, uma supervisão, a parceria. A Opportunity era essa a proposta. Então para esse desenvolvimento, eu senti a necessidade de fazer alguma preparação quando eu fui fazer então o coach. Entendi. E eu conheci você, fiquei sabendo, por um áudio no WhatsApp que o Rodrigo Pessoa, lá que está nos Estados Unidos, ele me mandou. E a gente sempre, conheço o Rodrigo, nossa, muitos, acho que desde 2003, 2004, a gente fez um festival juntos em Juiz de Fora, enfim. Depois veio a internet, a gente se aproximou de novo, conversando. E aí a gente sempre falou sobre músico profissional, nós dois trabalhando e tal, e a gente, enfrentando esses preconceitos, às vezes, dentro da congregação, com essa parte. E ele me mandou um áudio um dia, e eu, se eu não me engano, acho que em 2000 e... Não, acho que em 2020, acho que foi na época da pandemia. E onde falava, onde você estava falando, não, irmãos, olha, não sei para quem era o áudio, mas aquela coisa que vai compartilhando, né? Sim. E aí eu escutei o áudio, e eu falei para ele, a hora que eu acabei de ouvir, eu falei assim, ô, Rodrigo, quem que é esse cara, né? Eu falei, não falei nosso irmão, né? Às vezes o pessoal até, eu não tenho esse costume de falar, ah, o irmão, o Pai de Deus, porque eu lido com tanta gente na internet, eu não sei quem é, quem não é da congregação, então eu não saio saudando todo mundo, porque eu não estou nesse mundo o tempo todo, né? Mas, eu falei assim, quem que é esse cara aqui? Quem é esse irmão aqui? Ele falou, ah, você é um irmão de São Paulo, encarregado, eu falei, cara, gostei, ele, esse irmão aqui, ele é coach, cara, porque eu escutei ele falando aqui, né? O jeito que ele falou, as coisas como ele se expressou, e ele falou assim, não, eu acho que ele é mesmo, acho que ele tem formação em coach. E aí eu gostei do jeito que você falou sobre o assunto, e eu queria, às vezes, a gente começar a falar, né, da parte musical da congregação, sobre isso, sobre músico profissional. Qual que é a visão, né, da igreja, né, antes disso, você é encarregado regional e também faz parte de algum desenvolvimento das coisas, da congregação, musical, como que é isso? Bom, primeiro que toda civilização, ela promove sua própria cultura, você tem cultura, países, estados, regiões, residência, aqui você tem uma cultura, uma cultura gastronômica, você tem um comportamento, um hábito, um costume, e a cultura, ela existe, para você conhecê-la, e reconhecê-la. Se desejar fazer parte, então, se submeter à sua organização, porque numa sociedade organizada, ela só é organizada porque ela tem regras, normas, diretrizes, e você, então, diz, eu quero ficar aqui, deixa eu me interar dessas regras. Uma empresa é assim, né, a casa dos pais é assim, meu saudoso sogro dizia assim, enquanto estiver comendo o meu feijão, minhas regras. É. Então, você tinha lá 20 anos, não importa a idade que os meus cunhados e cunhados tinham, mas estava ali. Então, é uma cultura. Sim. Se você quer fazer parte, cumpra. Sim. Então, a congregação, ela é uma instituição maravilhosa. Sem mencionar que o objetivo é salvação, é vida eterna, sem entrar nesses detalhes, que isso já se justifica a sua existência, mas falando da parte organizacional, da estrutura organizacional da igreja, o que se espera do músico profissional é que ele seja profissional, sem como ele é nas culturas que ele interprete e estuda as culturas. Por exemplo, um dia passou na porta da minha casa um amigo e ele estava travestido, ele estava produzido de roupas de palhaço. Onde é que você vai? Hoje nós temos uma apresentação, uma peça e essa peça ela é remota ao período barroco e fala do entretenimento, então tem a figura do palhaço lá que em determinado momento ele sola e aí eu tenho que me vestir como tal. O que é isso aí para mim? é a interpretação. Interpretação, no meu ponto de vista, na minha análise, na minha visão, a interpretação ela acontece muito antes de você pegar um instrumento para tocar a peça que você se propõe ou a peça que você vai cantar se for cantor. No meu ponto de vista, a interpretação ele inicia-se primeiro o reconhecimento, você reconhecer uma cultura, ter sujeição e submissão àquilo, ter respeito porque senão você assim não fará. aí sim, estudou, reconheceu, é assim, agora eu pego o meu instrumento e vou tocar. Não existe isso no músico profissional? Sim. Ele estuda, remota há séculos para vivenciar aquilo que o autor escreveu para que ele narre. É uma confiança em quem vai interpretar dele ser fiel ao que o compositor escreveu. interpretação é narrar uma história que você não escreveu, que alguém escreveu. Então, você volta lá, estuda, eu não gosto desse tipo de execução, eu gosto de fazer essa ligadura desse jeito, mas você tem uma submissão àquilo, àquela cultura local ou cultura daquela época. Então, o que se espera do músico profissional na congregação também é que ele seja o mesmo profissional, que ele estude a cultura que ele se propõe a interpretá-la, que é um inário com 480 anos dentro de um ambiente de culto, ele estude aqui, ele fala, como que eu me comporto aqui? Está cheio das normas ali escritas, como você deve se comportar? E digo, assim, eu farei. Então, existia um, não um preconceito, mas existia um cuidado porque não havia esta interpretação, que era, não vou dizer que é disciplina, sujeição, sublime, estou falando de interpretação, não existia isso no passado, ah, isso aqui está errado, nós estamos diante de um inário que está escrito assim, assim, mas essa execução deve ser assim, então distorcia, peraí, uma orientação é essa? Eu não sou intérprete? É essa cultura? Então eu vou interpretá-la. Sobretudo, um cuidado, o que a nossa geração não sabe é que esta, esse, que muitos pensam que era um preconceito, não era um preconceito, existe um cuidado, por quê? A história nos conta que aqueles que enveredaram pelo caminho do profissionalismo, de fazer da música uma profissão, aí ele, quando ele assistia a esse ambiente do qual ele fazia parte, que era um ambiente bastante simples do conhecimento musical, oh, meu Deus do céu, toca-se muito pouco aqui, estuda-se muito pouco, melodias fáceis, e o ambiente que ele estava, um ambiente de conhecimento, então aquilo acabava interferindo em sua vida espiritual, sabe? Ele acabava encaminhando-se a outros ambientes, então o objetivo era o que estava escrito lá nos conselhos. Não é uma proibição, é apenas um zelo para que você não se contamine com outras culturas. Agora, se você consegue fazer isso sem contaminar a sua fé, não há problema nenhum, então não havia uma proibição desse ponto de vista, havia um cuidado, um zelo. Eu era menino e existia essa cultura, existia esse cuidado. Eu fui no meu cooperador, disse, eu quero estudar a música fora. Ele me colocou, disse assim, você promete para nós que você não vai sair daqui, porque você vai saber muito mais do que você está sabendo aqui. Aí você vai, ah, não quero esse ambiente para mim, não, eu vou para cá. Você promete que não vai se perder daqui, você vai ficar aqui, prometo, então vá, eu te apoio. Então, eu fui, estudei, o pouco que eu estudei, mas tive o apoio do meu cooperador, por causa disso, mas ele estava sempre de olho em mim. E eu não posso negar que os ambientes que eu frequentei, eles não me fizeram bem. Eu frequentei ambientes que eles associavam à religiosidade, eles associavam a... Enfim, deturbavam a minha boa fé, não me fez bem. Então, por isso que eu comecei a dosar, por isso que eu comentei com você que quando eu estava numa, num projeto dessas bandas aí, uma das clausas foi determinados ambientes eu não quero frequentar. Quando eu pude ser diretor, eu coloquei as regras que eu gostaria de colocar, né? Então, a preocupação na instituição, congregação, com uso profissional lá no passado não era um preconceito, nada, era um cuidado para que a história que estavam assistindo elas não se repetissem, sabe? Aqueles que estavam no mundo profissional, mas que eles somavam, que eles com simplicidade diziam, gente, olha, essa parte aqui ela não está tão legal, eu tenho conhecimento para passar, para ficar melhor, mas é assim, ele sabia passar, então ele somava. Hoje, hoje o que nós vemos é isso, nós vemos os nossos irmãos sentados na cadeira de aluno, mas também na de professor. Você vai numa universidade, os cursos de música que eram raros, as graduações, licenciatura, hoje está assim em larga oferta, e aí você vai ver um irmão estudando, mas você também vê um irmão ministrando, você vê um irmão ocupando cargos de diretoria nesses institutos, corpo docente e também corpo de alunos, né? Mas o que se vê é isso, você não vê e não assiste, olha, nós estamos vivendo um mundo hoje que é totalmente virtual, é vídeo, é rede social, o WhatsApp, você não vê um músico profissional, nosso irmão, dizendo assim, a música na congregação é um erro, é um equívoco, é uma pobreza, você não vê, existe um respeito, porque ele está sendo intérprete, a música na congregação é uma cultura, se eu quero fazer parte, tenho um bom desejo de fazer parte dessa orquestra na congregação, eu vou estudar essa cultura para interpretá-la, é isso que se espera, que o músico, ele seja o mesmo profissional que ele é, estude as culturas assim, e estude a nossa também. Então, uma coisa amigável, que você quer dizer, mas, assim, não é no Brasil inteiro desse jeito, tem lugares que não, tem lugares que o pessoal toma de outro jeito, é claro que vocês não têm controle disso, porque, não tem como, às vezes existe uma orientação, mas, quando chega lá na ponta, alguém continua, às vezes, fazendo do jeito que ele quer fazer. o que acontece é que está em você a habilidade que deve ter para fazer uma leitura de um ambiente e saber se posicionar, aí você vai somar. Eu entrei aqui dentro do teu estudo, se eu não fizer uma leitura, respeitar o teu ambiente, chegar aqui falando, eu vou conflitar. Não é? Então, o que se espera é isso, quando você está num lugar que tem um pouco mais de conservadorismo, que você percebe que ali são mais zelosos, aquilo não é algo ruim, algo bom, porque a própria palavra diz assim, que o zelo da tua casa me devora. Se você viver num ambiente e você não se incomodar com novidade, significa que você não tem aquele cuidado com o ambiente. Então, você zera daquilo, qualquer novidade, fala, o que é isso que está acontecendo? Esse que está trazendo essa novidade, ele tem que fazer essa leitura e dizer assim, como colocar aquilo. Então, não basta ter o conhecimento para si, o conhecimento ele é adquirido para servir o próximo. Se você tiver inteligência, conhecimento, mas não tiver sabedoria para repassá-lo, você conflita isso em todo o ambiente, né? Então, nos lugares que se percebe que existe um zelo, um zelo, aquele que está por perto, que tem um conhecimento que pode agregar, ele tem que ter a sabedoria para aplicar, para trazer, sabe? É gradativamente, respeitando a cultura. E a congregação faz isso, hoje? Se a congregação faz como? De procurar essas pessoas, saber identificar. Hoje, falando em congregação, eu falo aqui não como membro da congregação, mas comentando aqui de forma geral, as igrejas evangélicas, elas desenvolvem um papel importantíssimo na sociedade, que é a inclusão num bom ambiente, né? Independente do que apregou, mas eles estão fazendo o bem para a humanidade, é muito melhor as igrejas evangélicas que estarem lotadas do que a humanidade estar se perdendo por aí. Então, todas têm o seu papel de importância. Eu falo aqui como uma pessoa do povo, como que eu vejo a instituição, a congregação. Hoje, esse conhecimento que se faz necessário para você aplicar no dia a dia, no ensino, no desenvolvimento musical, tendo alguém por perto que conhece, que se formou, vai somar. Então, hoje nós temos dentro da instituição aqueles mecanismos que possibilitam esses aperfeiçoamentos, que promovem esse aperfeiçoamento. É um aperfeiçoamento da matéria, a música, sim, mas guardados a nossa cultura. Exatamente, né? Então, é isso. Existe, sim, hoje, esse trabalho fazendo uso desses irmãos que tenho conhecido. Quando vai fazer, por exemplo, quando mudou o inário do 4 para o 5, o pessoal chamou alguém lá, e tem no meio já, profissionais que vieram para ajudar, fazer, mudar. A congregação é uma instituição extremamente organizada. para cada função haverá uma especialidade. Se nós estamos falando de administração, por exemplo, quem está na administração são irmãos, em sua maioria voluntários, se não todos, mas que têm o conhecimento para tal. Tanto que é uma administração elogiável. Um dia eu cheguei na congregação central e havia um carro, um veículo com motorista e de um órgão fiscalizador federal que fiscaliza as empresas. Sabe quando chega a empresa lá e faz aquela devassa, né? E o motorista lá dentro, porque ele estava com dois auditores, ele dirigindo para esses dois auditores. Eu vi ele um dia, dois, três, quatro, cinco, e vi uma sequência. No último dia, ele disse assim, vou tomar um café com você hoje que eu vou me despedir, que eu não volto mais aqui. Ah, é? Eu nem sabia quem era ele, eu estava indo para a minha atividade e ele estava lá. Aí tomamos um café lá no refeitório, ele sentou e disse assim, olha, os fiscais, os auditores estão admirados. Eles deram a passada-se geral como fazem nas grandes empresas e nas demais instituições evangélicas. E disseram que é invejável a administração de vocês, como que vocês fazem a responsabilidade que tem e não tem absolutamente nada fora do lugar. Então, para cada atribuição, a cada atividade desenvolvida dentro dessa organização da extensa igreja que somos, existem especializações. Então, quando você fala assim, inário, inário tem que ter o conhecimento, né? Tem aquele grupo que participa para outra finalidade, mas o grupo que desenvolveu, que colocou a partitura, que fez a análise harmônica, que fez os arranjos, tudo isso são irmãos especializados que colaboraram. Entendi. E por que que mudou o inário 4? O que que levou, o que que desencadeou criar o inário 5, aumentar o número de índices, tirar algum ou não? O que que foi esse processo que chegou à conclusão? Não, vamos fazer um inário novo agora, vamos mudar isso, isso e aquilo. Estão chamando muitos mesmozinhos, vamos trocar os números dos inos. O que que foi? Qual que é a lógica por trás disso? Todos os inários que tivemos na congregação, de uma mudança de um para o outro, mudou-se também o número dos inos. Isso sempre aconteceu. Sempre foi acontecendo. Tem uma motivação, mas o resumo é que no inário 4, quando ele foi editado em 1965, algumas palavras, elas podiam ser ditas que elas não induziam uma dupla interpretação. Nós não tivemos, o problema que tivemos agora recentemente, que não é um problema, que é uma solução e uma manutenção do idioma português. Mas o que que nós tivemos agora? O acordo ortográfico entre os países de língua portuguesa. Nesse acordo ortográfico, para salvaguardar o idioma português, mantê-lo íntegro, não se perder, sotaques acontecerão diversos, mas a escrita ser igualitária. Então, salvo engano, são sete países de língua portuguesa no mundo, e esse acordo ortográfico, que não é o primeiro, esse tirou assentos e colocou assentos. Nós tivemos mais de, não sei se duas ou três, centenas de palavras que estavam dentro do Inário 4, que precisariam ser, tira o assento desse, tira o if, esse coloca, esse tira, foi o acordo ortográfico. E aí, junto já foi... Então, a congregação já teria que fazer o Inário 4 com essas correções e também tirar as palavras que hoje já não são mais do dia a dia, do atual, do nosso cotidiano. Então, isso já levaria a um Inário 4 atualizado. quando foi-se fazer, as modificações deveriam ser tantas. Então, os irmãos intencionaram o quê? Alguns arranjos poderíamos aperfeiçoar. Nós tínhamos hinos, por exemplo, que permanecia com um arranjo de piano. O 420 do Inário 4 tinha um arpejo, um arpejo ali, um arpejo. Tiraram, isso é a pergunta, tiraram, né? Então, isso aí, já que estamos fazendo isso, vamos dar um caráter de hino para esses alguns hinos ali que levavam nós a uma alegria geral. Por exemplo, 2, 7 e 3, parapopo, parapopo. Aí vamos deixar ele... 3, 3, 9. É, vamos deixar ele um pouco mais solene, aí muda a roupagem dele. Teve essa intenção também, né? Aí aproveitou-se que estava fazendo a revisão, também mudou-se isso. Você, quando escreve algo, você estuda o público para quem você escreve. Ainda que na música você tenha algumas regras, mas o dia a dia te mostra como agir. Por exemplo, quando você está diante de uma massa enorme que toca uma determinada peça num ritmo bem acelerado e você não consegue freá-los, não, vai devagar, eles descem o corrente, você vai lá e muda alguma coisinha, você induz eles a trabalhar mais lento. Isso aconteceu quando você colocou, tirou um compasso com 4x4, por exemplo, colocou 2x2. Se muda a figuração, isso induz essa massa a trabalhar mais lento. Aí a gente vai dizer, fórmula de compasso não tem a ver com andamento. Sim, não tem nada a ver com andamento. Na ponta lá, o cara muda, né? Lá, vai assistir a reação. Assista a reação para ver se ele não mudou. Então é isso. Essas mudanças, essas modificações, atualizações necessárias, acabou gerando um novo inário. Então os irmãos disseram, vamos ficar com 4x5. E a história nos conta que todas as mudanças de inário foram inseridas novos hinos. Então vamos premiar a nossa irmandade e dar de presente mais 30 inos. Aí, sabe, é uma grande novidade. Nós vivemos a eterna expectativa de que algum novo aconteça e todo mundo, meu Deus, o céu mudou inário. Então foi um presente mais 30 inos que o nosso ministério deu. Opa, e agora uma pausa rapidinha só para te dizer que quem patrocina esse bate-papo, esses podcasts aqui do canal Dicas para Velinistas é o grupo Educação do Talento, que é a nossa empresa, que tem os nossos cursos online. Então se você quiser saber mais sobre os nossos cursos online, formação para professores, para instrutores de igreja, de violino, quer ser professor de violino, quer ser um instrutor de violino, quer se capacitar sobre como ensinar violino, tem sempre o nosso QR Code na descrição do vídeo aqui. É só chamar a gente e saber mais sobre a formação para professores. E temos também o nosso curso online para quem quer aprender violino, quem quer fazer uma reciclagem, o que quer continuar estudando, quem quer aprender do zero. Temos vários alunos. Não tem limite de idade. Nós temos alunos de 13, 12, 11 anos de idade e temos alunos de 70 anos de idade de diversos lugares do país e de fora, de outros países, Alemanha, Espanha, Portugal, entre outros países. Então, se quiser saber mais sobre os nossos cursos, acessa aqui ou o QR Code que aparece aqui durante o nosso bate-papo ou na descrição do vídeo tem um link para você clicar em algum lugar. Tá bom? Obrigado. Vamos continuar então o nosso bate-papo. E quem que faz as letras? As letras é um grupo de irmãos que, primeiro, tem um conhecimento nesse segmento, né? E, sobretudo, junto ao ministério. É trabalhado com carinho. É muito carinho. Vai, assim, um pouco além da concepção humana, porque está se escrevendo e quem é doméstico e quem é doméstico da fé sabe o que significa e está se escrevendo, buscando uma inspiração debaixo de bastante submissão para que não seja uma escrita do meu pensamento, mas que seja uma inspiração vinda de Deus. Então, para quem é doméstico sabe e acredita nisso, né? Mas você sabe que eu falo, eu estou falando desse ponto porque é um dos pontos, acho que, que eu mais admiro, assim, na parte musical da congregação são as letras dos hinos, né? Não falando mal dos outros da harpa, né? Que o pessoal chama, mas eu já tive vários alunos de outras igrejas e já me trouxeram os hinos da igreja ou a harpa cristã, que acho que talvez é usada em mais de uma igreja. E eu falo assim, não, canta, canta, porque a hora que você cantar, você vai ver como faz sentido, né? A direção da frase, a sílaba tônica, tá sempre... E aí, a hora que eu fui pegar, essas partituras, dificilmente, elas têm uma letra tão bem feita quanto a da congregação. Todas, todas as da congregação, dificilmente, assim, não tá caindo a sílaba tônica no tempo forte, não tá tendo um termo de frase que combina certinho com a frase musical, né? E é muito, é muito diferente o inálogo da congregação pra esses outros... Ah, sim, são poesias muito bem pensadas e cumpre o que está escrito na capa, e nos dê louvores e súplicas a Deus. Não é a pessoa. Então, as letras, elas serão direcionadas a Deus. Elas podem, em dado momento, dizer assim, atribulado, eu te encontro as irmãs, mas está falando e já vai remeter pra Deus, que o Criador te consolará. Então, raros são os hinos que eles dão uma passadinha por nós. A maioria é de nós para com Deus, né? Isso é um cuidado. É um cuidado, tem um cuidado, você vê que tem um cuidado, não é que nem música hoje em dia, que você vê música sertaneja, essas músicas, e o cara fala umas coisas e amou, e não sei o que, e a palavra não casa com a música, né? Não dá certo, né? Por isso que os hinários em outros idiomas, eles não são traduções, são versões. Por quê? Porque a palavra que será uma tradução para o inglês, por exemplo, poderá não conter o mesmo número de símbolo nem o acento tônico. Sim, é. Então, lá, os irmãos da língua nativa vão desenvolver uma versão, às vezes são outras palavras que vão trazer o mesmo significado, mas não é uma tradução. Você contratar uma empresa de tradução especializada e da Inari vão traduzir na íntegra, não vai ter mais rima, não vai ter mais combinação dos acentos métricos com os tônicos da palavra, né? Então, é isso. E nessas línguas também fica, acaba ficando, eu nunca tive oportunidade de ver nem o Inari em inglês que... Sim, ela segue as palavras... Quantos idiomas tem hoje já? Para a gente precisar com outros idiomas, eu não sei te falar de cabeça, mas a congregação como um todo já passa de 80 países, basta dar uma olhadinha no relatório, que a gente passa de 80 países de forma oficial, né? Ora, extraoficial, que são aqueles países que têm nossos irmãos, mas que não têm oficializado uma congregação lá por conta da lei local que não reconhece outras religiões, então, aí são... mais ou menos, né? Você está falando do Rodrigo Pessoa no começo, né? Ele está no Alasca, né? Está no Alasca. O Rodrigo faz culto, como aí, Rodrigo? Não tem igreja? Aí ele disse, eu reúno com a minha esposa, minhas crianças e fazemos o culto. E também assistimos o culto online. E agora tem o online, né? Não, o online foi uma coisa sensacional que ficou, né? Uma coisa boa na pandemia, né? Ô, Cláudio, e a partitura do Inário? Vocês já pensaram lá em criar um livro da partitura, por exemplo, por exemplo, para o violino. Ele tem um inário do violino. Só uma escrita mais simples, mais fácil, né? Entendi. Não existe essa ideia, existe essa intenção em algum dia de como é uma orquestra sinfônica. Por exemplo, a Sinfônica de Indaiatuba. Hoje a gente chega lá, tem concerto hoje à noite. Senta lá, tem a parte do primeiro violino, só a linha do primeiro violino, parte do segundo violino, do trompete um, do dois. Cada instrumento tem a sua partitura e não uma partitura de coral, né? Sim, sim. É o que nós falamos aqui no começo dessa boa conversa, né? Toda civilização promove a sua própria cultura. A música na congregação, olha, não foi uma escolha, foi uma herança. Nós assistimos ou lemos a história da congregação, vamos ver que um irmão saiu da América do Norte e veio evangelizar no Brasil, né? Quando esse irmão veio, foi quem Deus se usou para trazer o evangelho para cá, o evangelho que eu digo segundo a fé e doutrina da congregação, né? Ele trouxe também consigo um inário e esse inário era essa escrita. Então, ele trouxe aquele inário e foi se repetindo isso. Exatamente. Foi se repetindo. Havia alguns que tinham uma clave de sol e uma clave de fá com acordes, com arpejos para piano, né? E que depois, na atualização do inário, tirou e colocou lá tenor e baixo. Então, nós herdamos esse estilo composicional. E de lá para cá, manteve esse estilo porque não tínhamos instrumentos para comprar uma orquestra. Basta vermos a história da congregação que nós vamos ver aqui na década de 60 e 70. A música iniciou-se oficialmente em 1932. Iniciou-se os grupos de estudos musicais que hoje nós chamamos de GEM, mas que ele já veio com esse nome. E não é uma novidade. a novidade é a sigla, GEM, mas o nome já existia desde 1932. Então, aí os primeiros instrumentos aparecem um clarinete, um trombone. Hoje nós temos uma orquestra composta. Na maioria das igrejas estão presentes ali as quatro vozes, os representantes das quatro vozes. Então, nós poderíamos dizer a hoje é mais possível ampliar essa grade para abrir para partes instrumentais. Aos nossos olhos isso parece ser possível. Tanto que hoje temos um inário para tuba. Tuba escrito no lugar que é escrita para tuba. E se tuba não é transpositora, o inário traz como instrumento não transpositor. Já é o partitura. É um aperfeiçoamento da nossa, do nosso estímulo. Sim, isso foi muito bom, né? É. Agora, nós estamos em mais de 20 mil congregações só no Brasil. Todo instrumentista da orquestra da congregação, ele tem o seguinte compromisso, fazer a sua voz principal, a sua voz alternativa, alternativa quando solicitado por quem lidera a orquestra, que é o encarregado de orquestra, e se não tiver presente alguém de um instrumento, algum instrumentista de soprano, tem que suprir aquela voz. então, é uma realidade em muitas congregações e em muitos cultos durante a semana principalmente. Então, não tem como ter uma parte só para aquele instrumento. Por exemplo, eu sou tuba, se eu carregar só a parte de tuba, ah, tá bem. Não teve ninguém hoje, não veio ninguém. Eu já estive num culto no Nordeste que não veio ninguém. Eu estava com a tubinha três quartos, aí eu fui para o soprano. Cadê o soprano? Ah, eu estou com a parte de tuba aqui. Como que vai fazer, né? Entendi. Então, a orquestra da congregação é um corpo de voluntários. Tudo bem que o voluntariado ele termina quando você assume um compromisso. Você assumiu o compromisso, já não é mais voluntariado, você está compromissado. Então, você tem culto, tem ensaio. Mas, é num regime de voluntariado de forma que nem todos os dias estão todos ali. Então, você nunca tem a orquestra composta. Você tem que estar com essas vozes principais e alternativas e suprir o soprano que não pode faltar num culto. Então, por isso que a gente fica vendo todas as partes. Porque o que me chamar eu estou vendo aqui, ó. Então, a gente permanece. Então, tem a herança que herdamos esse estilo e a nossa realidade do dia a dia. Essa realidade. Mas todas as igrejas têm um órgão ou não? Todas as igrejas têm um órgão. Só não vai abrir. Abriu a igreja, tem um órgão. Abriu o órgão. Pode ser que tenha uma igrejinha em algum lugar aí, uns recantos do país que acabou de abrir, não tem um órgão ainda, mas vai chegar. O órgão faz parte da orquestra da coordenação. Legal. E eu achei bacana também agora esse... Vocês lançaram o novo método, né? MSA agora. Teve até uma reunião essa semana aí, né? E eu achei legal a ideia dos vídeos orientando. Né? Alguns vídeos orientando sobre alguns... Sobre todos os assuntos, na verdade, né? E eu tenho... Eu gravei todos os hinos. Eu gravei do 1 ao 480 o soprano de todos os hinos. Com a ideia de... Demorei um ano pra conseguir fazer tudo isso. É. Muito trabalho. Nossa. Mas são os vídeos, assim, que o pessoal mais acompanha. E todo dia eu tenho uma mensagem. Todo dia. Todo dia. Eu tenho uma mensagem de alguém falando assim Ricardo, obrigado. Deus abençoe. Eu acompanho o seu zino. Eu passei no teste porque eu pego todos os seus hinos e toco junto. Eu melhoro a minha afinação e eu melhoro tocar no ritmo, né? Não teria alguma ideia de alguém de fazer isso, de... Agora que vai se entrando tanto na tecnologia, tem o culto online, tem os vídeos, tem isso. Existe essa ideia de alguém de criar referências dos hinos, né? Agora eu tô... a gente tá gravando eu e o Murilo que trabalha comigo, professor de violino também. A gente tá gravando os dois, soprano e contralto. Porque quando eu gravei, eu gravei sem introdução. Eu falei, cara, se eu ficar dando introdução, gravando todos os versos, eu gravava um e replicava três vezes ou quatro, se ele tinha, três, quatro, pra ganhar tempo, pra conseguir gravar todos e tentar manter, pra não ter que gravar com o metrono, pra fazer o melhor possível pra conseguir fazer os 480. e agora a gente começou a fazer o... a gente já fez do um ao cem, gravando o soprano e o contralto com introdução. E três vídeos, a gente faz um só do soprano, um do contralto e um dos dois juntos. pra que todo mundo tenha essa referência. E o pessoal gosta muito, fica muito feliz. Vários irmãozinhos, pequenininhos, mandam mensagem, um lecadinho de 11, 12, 15. Ricardo, passei na reunião de jovens, eu, graças a Deus, mas eu assisto os seus vídeos aqui, eu toco junto. Isso é muito bom. Né? Não se teria alguma coisa, como fazer alguma coisa desse tipo, de criar vídeos de referência, né? Porque o inário não é difícil, né? Todo mundo nasce geralmente já ouvindo aquilo ou tá ouvindo aquilo e cantando há muito tempo. Se ele aprender o básico do instrumento, ele já consegue com essa boa referência fazer. E a igreja não teria alguma ideia de fazer isso ou não? Nós estamos numa instituição gigante, né? Número de músculo que passa supostamente uma estimativa e passa de meio milhão de músicos. E esses projetos, como você citou, MSA, eles vão surgindo à luz, uma boa ideia. Você nunca sabe de onde vem. E não tem um lugar que tenha um compromisso de ter uma boa ideia. Pelo contrário, você tem que ter uma abertura, fazer uma gestão participativa, porque alguém vai trazer uma boa ideia. Isso não acontece dentro de casa? A esposa teve uma ideia aqui, ó, eu acho que até os nossos irmãos que presidem sobre nós, eles dizem isso. Fiquem atentos, assistam, ouçam, apreciem, porque Deus não escolhe, o senhor não escolhe assim, geograficamente onde ele vai depositar sua luz. pode surgir um dia, um dia eu ouvi uma ideia de um irmão, depois eu pedi para ele mandar, onde que o irmão está? Manda a sua localização. Eu vi, eu guardei isso, margem direita do rio Amapari, Roraima, não, Amapá, Amapá. Meu Deus do céu, ele mandou uma foto para mim, era quase floresta, sabe? E uma ideia muito interessante, isso tem uns 15 anos e nós aplicamos aquela ideia naquele dia a dia ali, não na atividade como hoje está na congregação, mas no local, que era a minha atribuição numa localidade. Então, vai surgindo-se ideias, vai se aperfeiçoando, nós não sabemos o futuro, o que nos reserva, nós sabemos hoje, há uma necessidade, apresenta-se algo. Por exemplo, o MSA que você citou, quem que pediu o MSA? A nossa grande massa, por quê? Os nossos instrutores de música na congregação, irmãos batalhadores, que dedicam sua vida para a formação, se nós estamos hoje em mais de meio milhão, supostamente, dá-se a esse trabalho deles, junto aos seus encarregados. Então, eles pediam mais lições de solfejo, por exemplo. Apesar do MTS dizer assim, faça do inário as suas lições de solfejo. Então, você tinha 480 lições para solfejo. Mas você mesmo citou, o hino, ele tem como definição uma belodia fácil. Então, vamos, e vai muito naquilo que você conhece, você vai solfejar um hino, eu já conheço, aí você não desenvolve nada, tem que desenvolver uma peça que você não conhece, uma peça de estranha. Então, eles pediam isso, aí havia a necessidade de atender a esse pedido. Também perguntavam por que que abordavam determinados conceitos que a gente não achava no inário. Por exemplo, Emílula, onde que nós vamos ver Emílula no inário? Isso, não tem no inário. Então, explicitamente, alguns conceitos você não vê. Podia até dizer, subentendidamente que a gente tenha uma aqui, mas não se justificava para eles ter aqueles conceitos. Então, o objetivo foi esse, de pegar o MTS e deixar do jeito que a massa pedia. Mesmo porque tem canais de comunicação, tem e-mails, aí vem as sugestões. E nós somos ensinados a apreciar as sugestões. Vai vir boa ideia aí. Não espero que venha de mim, de você, de outra, as ideias para toda a nação. Vai vir de alguém. Então, para atender a esse clamor, os irmãos intencionaram atualizar o MTS. E quando estavam atualizando, com a participação de irmãos de outros países, aí chegou-se à conclusão que vamos simplificar e objetivar, deixar direto o assunto, dirigido ao estudo do inário. Ok? Ótimo. Então, aí mudou para método simplificado, mudou a nomenclatura ali, porque é para dar esse ar que é simplificado. Porque é tão simples. Para que fica complicando, né? É. Então, por exemplo, uma coisa, eu fiz um vídeo explicando para o pessoal o solfejo rítmico, por exemplo, do jeito que eu ensino para os meus alunos, eu dou aula e ensino isso para crianças de 7 anos de idade. E ensino para adultos de 70 anos de idade. Então, o solfejo rítmico, por exemplo, depois eu vou até te mostrar um livro que eu uso. Ele tem pequenas, pequeninas lições de 5, 4 compassos onde você vai treinando ritmos, onde todas as notas são lá. Então, uma página só de ritmo, é só de solfejo rítmico. Então, assim, para mim, eu queria morrer, mas eu queria morrer, rapaz, na minha época, que eu tinha que solfejar. Lá, ré, é, si, lá, fa, á, lá, sol, mi, i, sol, fa, a, si, lá, e decorar aquilo. Porque não tinha outro jeito de eu passar. Eu tinha que decorar. E para quê? Eu não aprendi. Eu não aprendi. Eu não consegui aprender o solfejo rítmico. Eu fui aprender depois, estudando fora e fazendo outras coisas, e a hora que eu fui ensinar. Mas, jamais, eu não consigo ver como profissional, como professor, como que a pessoa vai aprender fazendo, solfejando, aquelas lições do bônus 78, 60, 80, 90, do, ré, mi, fiquei com notas, e com... Por que que não cria um negócio mais simples, mais fácil, falando só tá, tá, ti, tá, né? Aí, criou-se o taf, tif, tof, tuf, tudo que... Eu falei, não, gente, esquece. O pessoal vinha pedir ajuda. Eu falei, não, esquece isso. Tenta entender do jeito que eu vou te falar. Aí, você treina muito, quando você fica bom desse jeito aqui, aí você pega esse jeito que os irmãos estão falando aí, e aí você vai ficar... Aí você vai conseguir entender e fazer. E muita gente fala, agora eu consegui. Entendeu? Aqui falando só tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, tu, ti, tu, tá, tu, ti, tu, tá, com palavras simples, com coisas simples que fazem sentido na fonética, né? E aí, então, umas coisas boas que eu vi que tiraram, né? Tiraram esse taf, até fitife, não sei como é que chamava direito, existe, eu sei que existe, isso é de um tipo de pedagogia, né? Mas eu acho que não é nada funcional tirar essas coisas de falar sobre terminações masculinas e femininas, né? Os ciclos das quintas, por que falar os ciclos das quintas? Parece uma coisa tão difícil, né? Eu acho que precisava só pensar em umas coisas mais simples, e eu fico feliz, né? Acho muito legal que tá indo por esse caminho, né? Então, eu queria perguntar pra você, quem tem essas pessoas são lá ou são ideias de pessoas de fora que estão falando pra vocês e aí, de repente, alguém, quem tá responsável por essa criação, fala, ó, alguém falou assim. Ou o pessoal chama mesmo alguém lá e fala, viu, vem aqui, ajuda a gente aqui, como que é aqui? Então, a linguagem rítmica, por exemplo, ela tinha uma intenção secundária se você não perceber, mas uma intenção primária também de fazer com que se perceba o acento natural. Então, quando eu colocava o tá na parte forte do tempo e o ti na parte fraca, o tá, naturalmente, é mais forte que o ti. Sim, sim. Era pra... Mas se você não saber usar a ferramenta, ela acaba sendo uma dificuldade. É mais fácil do que ficar a taifa, meu Deus do céu. Então, como percebeu-se que a gente não conseguiu utilizar aquela ferramenta tão bem, tirar tanto proveito dela, então vamos simplificar, vamos ozolear tudo, tá, 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 e pronto, né? Então, foi isso. Agora, quando você pergunta as pessoas que participam disso, aonde tirou essa experiência, no teu caso, Ricardo, você é um profissional, você é um músico de orquestra sinfônica, você é um educador, você é um empreendedor na informação musical, né? Você vive da venda da informação e venda com qualidade, produto com qualidade, senão não estariam comprando, né? E você também está dentro da mesma instituição, na mesma estante, no mesmo banco que nós, no mesmo processo de ensino, assistindo ali, então você tem uma vivência da cultura musical na congregação e da música fora da congregação, então você soma o demais em benefício da instituição, então são irmãos como você que temos como colaboradores que vivenciam os dois lados, sabe? Então são esses os que realmente desenvolvem os trabalhos. E vocês têm uma ideia de treinar os instrutores, os encarregados, né? Porque eu acho que a congregação sendo desse tamanho que é, eu acho que teria muitas possibilidades, né? de pegar profissionais, vamos pegar um cara aqui de, pô, esse cara ele é muito bom para ensinar trompa, vamos pegar esse cara, vamos treinar os instrutores de trompa, vamos pegar as pessoas que, né? Os irmãos que tocam trompa, vamos fazer um masterclass, vamos fazer alguma coisa nesse sentido. Tem essa ideia de fazer isso? Sim, sim. Em 2014 foi criado um dispositivo dentro da organização musical na congregação chamado RT, reuniões técnicas por categoria de instrumentos. O que que é isso? Masterclass. Então, iniciou-se com masterclass, nós mesmos chamamos. Isso é oficial da congregação, então? Oficial. Mas não acontece em todos os lugares, né? É um dispositivo que tá lá, a disposição de quem fizer uso. Então, tá escrito que deverá, essa reunião técnica é um masterclass e deverá ser ministrada por um irmão especialista, um irmão com formação. Então, uma RT de trompetes ou de metais agudos, aí a gente chama um irmão que ministra aquilo de conhecimento, um irmão especialista, que é um irmão que vive profissionalmente, tem formação pra aquilo. Aí ele vem pra dar as particularidades, vai falar da embocadura, vai falar da emissão de som e tal, 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 né? Cordas, a mesma coisa. Então, já existe uma... Isso aí é oficial mesmo? Isso é oficial, desde 2014. Eu pensei que acontecia só em alguns lugares, porque eu não vejo... Não, isso é um dispositivo oficial dentro da organização da congregação, na parte da música. Então, aberto a todas as regiões. Agora, você como encarregado regional, você tá vendo a necessidade, chama os irmãos, diz, vamos fazer uma RT, uma reunião técnica que tá escrito aqui, e promovem. Então, é feito assim, tudo num pleno entendimento, em aprovação do Ministério Local. Então, tudo dentro daquela da nossa cultura, conforme mencionei. Existe um critério, Claudio, pra indicar um carregado, um instrutor, critério técnico? A gente sabe, claro, que existe, né? Toda a preparação de Deus, que Deus confirma, que Deus mostra, que tem a guia de Deus nisso, não temos dúvida nenhuma, mas também se leva em consideração isso ou não? Até você falou do instrutor e eu pulei essa parte, se tem algum aperfeiçoamento, alguma ideia, o MSA, ele é um método. O GEM, ou a Escolinha Musical, como chamávamos, é a escola. E o MSA é um método dessa escola. Então, os nossos instrutores, eles são voluntários e são aqueles irmãos de boa vontade. Nós não conseguimos escolher aqueles irmãos que têm um conhecimento maravilhoso e dizem, você vem cá pra ser instrutor, porque é um trabalho que depende da boa vontade dele, do tempo, da disponibilidade. e às vezes ele não pode, ele vai assumir, não vai vir e vai... É, aí ele não pode. Você, por exemplo, você não tem como assumir de ser instrutor na tua comum, em qualquer igreja, duas vezes por semana, uma vez por semana, você tem o teu trabalho. É, exatamente. Aí, quem que nós temos? Ah, tem um irmão lá que o conhecimento dele é menor, mas ele tem a boa vontade, aí tem que se segurar com esses que tem. Então, você não consegue pensar assim, vou aperfeiçoar o corpo de instrutores, porque você está contando com a boa vontade de um de outro, que não tem essa disponibilidade, e irmãos que saem do trabalho com a mochila nas costas, passam lá no GEM pra ajudar, pedir uma lição de um candidato, de um estudante nosso, sabe? Mas existem as reuniões pra isso, como nós vamos ter as reuniões do MSA, estamos tendo, aonde chama-se um treinamento para instrutores, pra ajudar eles. Então, há um aperfeiçoamento, sim, ele é mais lento do que se fosse numa escola, numa escola de música, onde vai ali, tem um compromisso ali, é remunerado pra aquilo. Nossos irmãos fazem a música num horário que dá, né? Sabe? Mas ainda assim, temos sim, aí vamos ter as reuniões para passar essas orientações. E tem pessoas, muito bem os irmãos, que são muito, fazem muito bem, né, isso. Eu tenho um curso de professores e tem muitos irmãos que ele não aplica, ele não ganha dinheiro, mesmo ele pagando o curso online para aprender a ensinar. E eu falo assim, mas você está dando aula em algum lugar? Não, não, eu estou comprando, estou fazendo parte aqui do curso, porque eu quero ensinar melhor na igreja. Eu fico feliz, mas demais, demais, né? Eu cheguei, algumas vezes, lá no começo, a dar, quando tinha um outro sistema e isso me permitia, a dar um acesso, eu cheguei a dar o acesso do meu curso para duas, três, quatro pessoas, para irmãos, encarregado, instrutor. E você acredita que a pessoa nunca entrou? Falei, vai lá, entra aqui, irmão, está tudo lá, passo a passo, para você ensinar. E aí, pelo sistema, eu conseguia ver que tinha passado mais de um ano e a pessoa não tinha acessado uma vez. Então, assim, não é só a boa vontade, não adianta você fazer de tudo o melhor, mas depende da pessoa que está lá na ponta, né? Ah, sim. E eu fico muito feliz porque o pessoal pega, entende a ideia, né? Eu ensino através do método Suzuki e às vezes eles falam assim, não, mas aqui eu não posso usar o Suzuki, Ricardo. Eu queria aprender, eu falo, não, mas veja aqui que você vai, aí eles conseguem pegar lá e aplicar. Ontem mesmo, tinha um irmão que estava falando comigo e ele falou, Ricardo, eu peguei toda a ideia e eu não começo aqui, o pessoal quer que eu faça aquele método da igreja, que, diga-se de passagem, é terrível para o violino, né? Que eu lá, precisava alguém fazer alguma coisa urgente para aquilo e ele falou, mas eu pego aquilo, eu não dou o método, eu pego toda essa ideia, eu trabalho, eu trabalho as crianças daqui do seu jeito aqui que você me ensinou e aí quando ele está aqui nesse ponto, aí eu jogo ele no método já lá na frente, na lição 70 e aí ele, pum, ele deslancha e vai embora. Então, eu fico muito feliz de ver quanta gente boa que tem lá na congregação e a gente precisava valorizar mais ainda essas pessoas, né, e descobrir quem elas são e valorizar, porque tem um outro irmão do Paraná que ele me ligou todo feliz, falou, Ricardo do céu, você não sabe, o pessoal, eu fiquei famoso aqui agora, o pessoal viu meus alunos da escolinha e está vindo das cidades em volta aqui, todo mundo, e agora eles me chamaram, isso eu achei incrível, eu ganhei o ano com essa ligação dele, eles me chamaram para ir lá num, toda, não sei que segunda-feira, eu vou lá e eu dou um treinamento para os instrutores, como que eu estou ensinando eles aqui. Então, eu acho que tem muitos N caminhos, né, eu não falo esse tipo de coisa querendo que me chame para fazer alguma coisa, porque eu não tenho tempo mesmo, pelo menos agora não tem, e eu falo, irmão, mas tem um monte de gente aí, vocês tem um monte de gente, procura aí esse pessoal, acha eles, e tem gente querendo fazer, né, basta valorizar aí e encontrar esse pessoal aí para fazer. Solfejo rítmico e melódico, Cláudio, tem nesse MSA novo? ou só solfejo rítmico? É, não, tem o solfejo melódico. Melódico? Tem. E aí canta-se afinado? É, é para cantar afinado, né, é para treinar cantar, é para treinar cantar. Mas dentro do que você falou, é uma tendência, nós fazemos uso das publicações que temos no mercado, e os nossos próprios irmãos que ministram sobre isso, eles dizem, essas publicações são, nos atendem. mas o melhor é desenvolvermos o nosso próprio, voltado a nós, assim como temos o MSA hoje, e tínhamos o MTS, então é uma tendência que a nossa escola de música, ela siga... Chegue nisso. Chegue nisso, né? Ótimo. Você tinha feito uma pergunta sobre o critério para apresentação de um encarregado de orquestra. Critério técnico, assim, Porque a gente sabe da parte espiritual, sim, sem dúvida. O critério técnico para você ter um encarregado de orquestra, ele é diferente também de qualquer outro lugar, outra denominação, porque, ela, no passado, quando a música iniciou na congregação, foi se desenvolvendo em número de músicos, precisou ter um para liderar, para organizar a orquestra daquela comum congregação dele, e também para estar à frente dos grupos e seus musicais. Então, nasceu o encarregado de orquestra que não tinha esse nome, chamado maestro, e quem era encarregado era o cooperador, né? O cooperador tinha o nome de encarregado, depois passou a ser cooperador. Pois bem, então, o cooperador do ofício ministerial. O ofício ministerial é um Estado constituído dentro da organização da igreja, e todos nós cooperamos com esse ofício. Aí você coopera, tocando o seu instrumento, o outro coopera como encarregado, e assim por diante. E o cooperador do ofício ministerial, ele coopera com o ofício no atendimento e escuta, só com um junto à sua irmandade local. Então, percebeu-se que esse encarregado de orquestra, que hoje chamamos de encarregado, o que ele menos fazia era exercer como maestro, como regente. Porque não se tem também um regente, né? E aí ele não regia. Ele rege quando? Rege no ensaio, hoje mensal, no culto, rege? Não. Então ele não é regente, ele não é maestro. Ele seria um coordenador. É. O que mais que ele faz? Ele cuida disso, ele organiza os músicos, então ele se encarrega das atividades práticas da orquestra. Então o que nós menos fazemos é reger. Sem dúvida. O que nós mais fazemos é coordenador, é diretor, é consultor, é tudo, né? Então é encarrega-se das atividades práticas da orquestra, nada comportamental. Quando você tem um irmão, precisa de um irmão ali para ser encarregado, então é observado pelo nosso ministério se o conhecimento dele está à altura dos demais ali. E junto com isso, a parte que você citou que é a parte espiritual. agora, ele tem um compromisso quando apresentado, ele pode aceitar ou não. Então, eu fui chamado, Cláudio, nós levamos o teu nome em oração, sentimos confirmação de Deus. Agora, eu posso aceitar ou não? Se eu aceitar, tá bem? Eu tô feliz, eu vou ser encarregado? Vai ser encarregado, orquestra. Ah, que maravilha, eu tô feliz por isso, eu gosto muito, quero servir a Deus, tá bem? Mas olha aqui, tem esse compromisso de fidelidade a Deus, a doutrina de Cristo e a disciplina e organização da igreja. Um dos itens está citando assim, procure o aperfeiçoamento musical para que você consiga repassar para os músicos que lhe forem confiados. Então, a gente tem esse compromisso. Sabe? Se eu vou cumprir ou não, ninguém sabe. Vai na conta de cada um. É, tá na conta de cada um, né? Mas a gente assume esse compromisso, né? Na verdade, na verdade, tudo gira em torno de um objetivo que é o objetivo da igreja. Qual que é? Reunir a irmandade, adorar a Deus para buscar a salvação, que é o que nós temos, salvação de almas. Então, tudo é um auxílio para que um culto aconteça, sabe? Então, tudo é pensado no sentido macro, nós temos que pensar que é salvação de almas. aí vamos fazendo e tentando fazer o nosso melhor. É o compromisso de cada um. A gente tem que assumir o nosso compromisso. Dizer assim, deixa eu fazer cada vez melhor. Estamos falando de música, né? Espiritualmente, cada um vai servir a Deus segundo sua fé e segundo o seu compromisso com o Senhor. É, uma tal forma aqui de música. E eu acho que a internet, né? Essa parte do culto online, dessas reuniões online, eu acho que é sensacional. E eu acho que a congregação podia explorar mais isso. volto a dizer, em chamar pessoas para que falem sobre esses assuntos profissionais, como, por exemplo, eu tive aqui, estava aqui comigo, gravou o Davi Gratton. A gente tem aqui o podcast do Davi Gratton. Espala, assistente de Espala da USESP, da Sinfônica do Estado de São Paulo, o único brasileiro nesse cargo atualmente, né? E pelos últimos tantos anos aí que ele está. E aí, conversando com ele, eu falei, vamos falar de CCB, de congregação, Davi? e tal, tocar e... E ele falou, cara, é horrível esse negócio de tocar oitavado. O pessoal tem que parar com esse negócio. Para, e não sei quem, e tal. Tem alguma instrução nesse sentido que o pessoal faça oitavado? Não tem? Tinha alguma coisa assim no Inário? Tinha surgido alguma instrução nesse sentido ou não? É, o oitavado é uma possibilidade, porque nós temos, a grosso modo falando, nós temos quatro linhas escritas, né? E como que nós vamos enriquecer essas quatro linhas? Nós vamos expandi-las fazendo o uso da variedade de timbres, que é o primeiro ponto, porque se fosse para pensar que são quatro linhas, partes instrumentais seriam só quatro instrumentos, não seriam? Seriam quatro linhas, são quatro partes, são quatro instrumentos. No entanto, você vai na página 9 do Manual de Orientação Orquestral e você vê 25 instrumentos. Um harmônico, que é o órgão, e 24 melódicos. Aí como que você distribui 24 para quatro linhas? Então, é um processo de enriquecimento. Você muda timbre, você pega o clarinete, o saxopano, são dois timbres distintos para fazer a mesma linha. Então, eu vou ouvir um enriquecimento. Parece que estão soando aqui vários harmônicos, então são somente quatro linhas que eu estou ouvindo. Dentro desse processo de enriquecimento, aí nós temos oitava acima e oitava abaixo. A oitava acima feita pelo violino e pela flauta e oitava abaixo feita pela tumba. Não é? Então, tem quatro e eu ouço seis. E quando eu me junto com a Irmandade, eu tenho o soprano das irmãs cantando na altura que está escrito e eu tenho o soprano dos irmãos que está oitava abaixo. Então, eu ouvi com ainda uma sétima linha melódica, mesmo que eu não queira e nem aceito que é uma linha melódica, mas ela está acontecendo, ela está suando. Eu posso não aceitar. Isso não é, isso é dobra. Não importa, é dobra, mas não está acontecendo. Então, eu acabo ouvindo assim, sete. Aí eu ouço, me parece assim, uma grande expansividade, uma riqueza, mas por causa do uso desses atributos. Agora, se eu, com o meu violino, fizer um oitavado acima, gritante, aí eu solando, um oitavado solístico, eu furei essa massa, Eu acho que quando ele fala isso, eu acho que é nesse sentido. Porque eu acho que também para você falar para o Carol, faz oitavado, faz uma oitava acima, eu acho que ele tem que saber fazer, porque senão tem que ter alguém que ensinou, que explicou para ele como fazer aquilo, porque senão vira um negócio para o pessoal pensar que fazer, eu vejo muito isso, que eu acho que, eles acham que o oitavado, fazer o oitava acima, é para você aparecer. É como você falou, é para soar uma voz diferente, para dar aquele efeito, para dar aquele timbre diferente, essa é a ideia. Mas eu, do ponto que eu estava falando, eu acho que é interessante pessoas profissionais falando esse tipo de coisa, como a gente gera agora esse conteúdo aqui, e a hora, e eu tenho certeza que muitos violinistas vão ver, pô, cara, o Davi Graton falou que não é bonito fazer isso daí, eu vou parar, então, eu vou, né, então eu acho que é isso aí que eu estou falando, eu acho que tem muita gente com muita ideia boa, né, que a congregação pode aproveitar e fazer algumas coisas macro, uma reunião, uma coisa gigante mesmo pela internet, falou assim, vamos chamar o fulano de tal aqui, vamos, ao invés de, às vezes, deixar só, ó, tá aqui, quem quiser fazer, RT, né, que você falou? RT. Quem quiser fazer, faz, não, não, vem cá, vamos, vamos começar a organizar uma coisa aqui, vamos chamar aqui, fulano de tal, ou vamos chamar um profissional mesmo, vamos chamar a Shinobo, não sei se você conhece a Shinobo? Só de nome, né, ver alguma coisinha. Tem o podcast dela aqui também, professora de violino, uma japonesa, especializada no método Suzuki, uma pessoa que tem muito, mas muito a acrescentar, né, então, às vezes, chamar essa pessoa não é da congregação, mas, viu, dá pra você vir aqui e fazer uma palestra aqui, uma hora, e falar sobre esse assunto aqui pro pessoal, dá pra fazer isso, né? Então, acho que tem muita gente aí pra fazer, e eu acho que deve estar indo nesse caminho, né? Ah, tá, o fato de, como falamos aqui no começo, de você estar vivendo nesse mundo de atividades remotas, é uma tendência, né, que essa reunião técnica um dia ela aconteça dessa forma que você está pensando aí, está vislumbrando, né? É uma tendência. O que foi feito com as reuniões de apresentação do MO para que o músico tivesse essa noção, a busca é pelo timbre orquestral, se nós não temos solo na orquestra da coordenação, o inário vai acontecer da forma que está escrito em todos os cultos, independente das formações que estarão naqueles cultos. O objetivo era trazer, é trazer esse senso coletivo, essa submissão de grupo, o conjunto, o que que é ser o conjunto sem destaque, sem ninguém à frente, todos juntos, homogeneamente, nós usamos um jargão, aprendemos, é que está nas escrituras, aprendemos com nossos mais velhos que dizem assim, há uma só voz, é um único sentido, uma igualidade, uma igualdade de sons. Então, o timbre orquestral que nós sonhamos é esse, é o resultado de todos esses timbres misturados para que você tire um único timbre. Quando isso acontecer, esse oitavado que o David falou, tem total sentido que ele falou, lógico, aí ele não vai incomodar, ele vai estar dentro daquela ideia, o oitavado vai soar como um harmônico, que esse é o objetivo, ele tem que ser, ele é uma reprodução da fundamental, a fundamental que é o soprano na altura em que está escrito, ele está sendo reproduzido no oitavo acima, parecendo que é um harmônico, quando essa consciência ela cair, que ela vai estar bem avançada, bem mesmo, aí com certeza isso vai ficar melhor ainda. Legal. Claudio, para a gente ir para o final, uma última coisa da congregação, vou perguntar, não sei se você quer falar sobre, mas acabou de mudar os horários dos ensaios, é isso ou não? Todos os ensaios mudam? Como é que é isso? Não, ensaios são gestões locais, o ensaio local, então é gestão local. Então não é no Brasil inteiro essa mudança que teve? Não, existe um ministério constituído em cada região, em cada setor, e ali define-se de acordo com as suas necessidades, suas visões, segundo o que pensa, como age, como quer e como julga o que deve ser. Então é bem... E essa mudança é aonde só que aconteceu agora? Aonde? Aqui em Dayatuba? É, mudou aqui, não sei se também, acho que em Jundiaí... Não, não tenho... Todos os ensaios agora são de sábado a domingo. Não tem isso, não veio... Não, isso já acontece na capital paulista, a maioria dos ensaios acontecem antes do culto. É. Eles acontecem antes do culto. Tem lugares, sobretudo, nos interiores do Brasil, que os ensaios acontecem durante a semana, à noite, mas é gestão local. Então qualquer decisão é da localidade. E qual que é a ideia de fazer no sábado e no domingo? Tem uma lógica? Para nós em São Paulo tem, porque São Paulo é uma metrópole do trabalho. Então ninguém se vê durante a semana. Sai de madrugada, volta de noite, quem é jovem vai para a faculdade, vai para os colégios, então os ensaios à noite para nós dentro de São Paulo não funcionam. Nós não temos. Eu tinha um ensaio local na minha comum acontecendo à noite, num dia de quarta-feira, e quando nós pontuávamos os nossos músicos, a gente só tinha os irmãos da terceira idade. Os jovens não estavam. Então para mim era mais interessante no sábado. Que coisa no sábado. Então dentro de São Paulo em sua grande maioria acontece dessa forma. Mas é gestão. Se uma localidade entende que para eles é melhor fazer, Por causa de outro motivo também. É. Aí vai acontecer. Eu pensei que era uma coisa que tinha sido mudada no Brasil. Não, não. Não, porque o que é ela é geral na congregação aquilo que é a parte doutrinária, a parte disciplinar. Agora, gestão de horários de culto, eventos assim da igreja, isso aí é da localidade, porque segundo a necessidade. E por exemplo, tocar o primeiro hino sentado. Trocar o primeiro hino Isso é para todo mundo. Isso é para todos. É. Porque quem que tocava o primeiro hino sentado? A organista, que o órgão não se toca de pé e o violoncelo tocava sentado. Nós já vi já vi gente tocando violoncelo de pé. É, né? Bom, então, mas o tubista, nós temos, estima sim, tem mais de 30 mil tubas. Nossa! E para você tocar tuba de pé, a tuba toca de pé, toca numa formação bandística, mas com uma correia segura. Exatamente. É um pezinho considerado. Ah, mas são 4 minutos tocando hino, 3 minutos e meia, 4 minutos. É rapidinho. Mas... Mas a vida toda. É, a vida toda. Duas, três vezes por cima. É. E aí, o inário, ele foi colocado, a estante foi colocada, projetada para aqui, ou para você tocar sentado. Quando você fica de pé, a estante fica aqui. Aí o músico tem que dar uma ré, muda o posicionamento. Hoje nós estamos mais conscientes da necessidade da respiração. Hoje o nosso tubista, ele fraseia. Ele não é um tubista de uma nota só. Ele fraseia. A tuba nossa, ela canta. Sabe? Aí respira, vai para outro. Então ele carece de ter disposição física aqui para essa respiração. Aí fica encurvado. Então era um clamor. Os tubistas pediam, se o Tielo toca sentado, por que a gente não pode tocar? Nós não aguentamos tocar. E os irmãos mais idosos? Meu Deus do céu. Então o ministério analisa a situação da igreja. E se é um pedido deles, é quem mais tem dificuldade? Então dá para a gente colocar assim. Só tuba. Sobe ou no Tielo. Então que faça a orquestra toda. O momento solene do culto, ele não é alterado. Quando se abre o culto, aquele é o momento que nós nos levantamos em cumprimento ao que está nas escrituras. Onde tiver dois ou três reunidos, no nome do Senhor, ele se faz presente. Então abriu no nome dele, vamos receber o Senhor solenemente, de pé. Pronto. Agora vamos tocar? Eu sinto para tocar. Ótimo. Eu achei muito bom isso. Agora então, você falou que vocês vão pegando as dicas, eu vou dar uma dica para você levar lá. para abordar a parte da afinação. Porque existe uma cultura que eu falo para o pessoal, já falei em vários vídeos, eu falo, gente, desculpa, mas não é afinação. É a hora do lá. É a hora do lá. Dá o lá. Lá, lá, lá. E está tudo desafinado. E ninguém afinou não. Beleza, já parou. Podia ter uma orientação nesse sentido, que eu acho que se fizesse isso daí de uma maneira geral, eu acho que a congregação, a orquestra da congregação ia melhorar assim 60%, não é 50%. Ia dar um salto, né? Porque o pessoal não leva a sério. Às vezes eu estou ali e o violino é um instrumento de madeira. Agora várias igrejas têm ar-condicionado. De repente você chegou, pois ali, naqueles 10 minutos que você está esperando, o violino desafinou. Porque o ambiente está muito seco. E aí você vai afinar e o pessoal começa a te olhar feio. Esse cara, ele é metido esse cara, viu? Só porque ele toca ali na orquestra, ele quer afinar o violino, demora. Mas cara, é que você precisa afinar o instrumento, né? Eu já contei uma história num vídeo que um dia eu estava no ensaio e o irmão, tinha vários violinos, uns três bancos assim de violino e tinha um irmão do meu lado e o irmão falou assim, dá só os violinos. Só os violinos dão lá. Aí deu lá e desafinado. e ele estava desafinado. Não, não, e aí o encarregado que tocava o violino falou assim, não, não, irmão, está desafinado, aí tem um violino desafinado. E não, e ele batendo, e não, tem um violino aí desafinado. Aí esse irmão que está do meu lado, bonzinho, simples, ele pegou e apertou assim perto da pestana. Ele apertou, olha lá, aí afinou. Aí o irmão pegou e falou assim, aí agora sim, agora sim, agora está afinado. flautas agora. E eu fiquei olhando e falei assim, ai não, meu Deus, e foi desafinado. E até eu contei isso e uma pessoa falou assim, é, por que você não afinou então o instrumento dele? Eu falei, sabe por que eu não afinei? Porque ele não me pediu. porque eu já tive outras vezes casos de irmão que chegou pra mim e falou assim, irmão, um dia você afinou o meu violino na escolinha, rapaz, eu nunca toquei tão bem na minha vida, mas parece que é outro violino, porque estava afinado. E ninguém ensinou ele a afinar o violino. E eu falei, às vezes se eu falasse assim, irmão, daqui, posso afinar pra você? E eu falasse assim, mas que metido esse cara, porque ele está querendo afinar o meu violino, eu sei afinar e tal. Então por isso que eu não ofereci pra afinar. Mas você vê que as pessoas não sabem, muitas pessoas não sabem afinar o instrumento. Então eu acho que precisava de um cuidado especial nessa parte, Cláudio. Existe já alguma coisa ou não? A afinação, ela vai dar habilidade de quem afina. Às vezes este que você observou que não estava tão afinado, ele também capta que está desafinado. Sim. O MSA, ele traz a proposta do solfejo melódico pra cumprir o que você falou. Vai cantar afinado, vai desenvolver a percepção, vai desenvolver o ouvido, eu preciso ouvir bem pra reproduzir bem. Então, nós vamos fazer o solfejo melódico no MSA, fatalmente vamos atingir uma afinação no nosso canto, não seremos cantores, mas vamos, se eu cantar afinado, significa que eu também vou tocar afinado, eu vou perceber o meu instrumento. Então, eu a vida inteira eu sentei na orquestra, lá, eu só tocava lá, eu não ouvia nada. Depois que eu tive que fazer sofejo melódico quando fui estudar fora, que eu fui desenvolver meu ouvido, eu não tenho um bom ouvido, não, mas eu fui desenvolver meu ouvido. então o objetivo é lá no berço trabalhar isso pra que o músico mesmo ele perceba que, meu Deus do céu, tem que afinar, tá fora, o sax tá fora, as cordas, sabe, mas se não tiver esse ouvido, ele vai só bater o cartão. Então, mas que pelo menos os encarregados, né, tivessem esse, essa função de, peraí, ó, acho que, vamos ver aqui, eu não sei afinar a flauta porque eu toco o trompete, mas, vê aqui, vamos lá, né, e ter mais calma nessa, nessa hora de... É, porque essa, essa prática da afinação, essa, ou melhor, essa verificação da afinação, ela acontece no ensaio. Sim, seria ótimo pra acontecer no ensaio. É, ela tem que, ela tá escrito isso nas orientações aos encarregados de orquestra, que ele tem que trabalhar a afinação no ensaio. Eu não tenho um bom ouvido pra captar, eu posso fazer o uso dos recursos. Os afinadores? Eu posso fazer o afinador, no ensaio, não tem impedimento nenhum nisso. Cuidado que nós temos é com a ordem do culto, mas não, nem por isso, descompromete o músico com a afinação. É, alguns lugares que você viajar, você vai ver que existe um ambiente onde o músico tem um compromisso de chegar e ir lá no quartinho e verificar. E afinar. Isso, seria ótimo, né? Isso, nós aqui dentro, eu cito lugares pra você aqui dentro do Brasil que os irmãos implantam isso, chega lá e vai lá no quartinho e corrija a afinação porque lá no culto não dá pra passar aquela afinação detalhada porque a afinação vai ocorrer já no momento que antecede o culto. Ah, não dá pra fazer a afinação meia hora antes? Ninguém chega meia hora antes. Como você falou, ainda que corrigir, isso vai precisar corrigir de novo, mas não... Então chega em cima da hora, aquela afinação ela acaba sendo quase que simbólica, sabe? Se eu não tiver o compromisso comigo. Então, afina antes lá no quartinho, a gente vai ver isso na Europa, vai ver aqui, eu vi isso aqui, ó, na Bahia, aqui na Bahia, uma outra caprichadíssima. Meu Deus do céu, irmãos, eu tô com vergonha de vocês, eu tô achando que tô na capital do meu, do país, né? Em desenvolvimento, eu tô citando na amplitude que é São Paulo que significa pro país, me sentindo que tô num lugar maior, gente, vocês aqui tão me dando aula, né? então essa afinação é o que vocês trouxeram é importantíssimo. E vou lembrar tua dica aí, os nomes de mãozinha. E sobretudo, né, Carlos, eu sei, né, eu falo isso, eu dou uma dica, eu falo, falo, não, mas assim, isso aqui poderia ser desse jeito e tal, mas eu sei que não é nada fácil você lidar com tantas mil pessoas, com tantas mil cidades e tantos países e tudo mais, né? Sempre é muito complicado, né? Mas se Deus quiser, com a ajuda de Deus, vai se encaixando, né? Ah, é. É uma maravilha. Quem quiser encontrar a sua loja, Cláudio, onde que fica? Bairro do Tatuapé, São Paulo, está a dois quilômetros, só dez minutinhos do braço. Mas é muito fácil porque não achamos ninguém que tenha esse desvio mental de colocar Nobríssimos numa loja. Então, só escrever aí, escreve aí, arroba Nobríssimos, que vai achar no Instagram e no Facebook. Pega a localização. Se inscrever no Google Nobríssimos, só vai aparecer nós, eu acho que tem uma casa de carnes que chama Nobríssimo nesse Brasil. Ah, é. Se inscrever nobríssimo.com.br vai cair dentro do nosso site. Tem o site, tem o Instagram, né? Tem esse nome. Qualquer instrumento vocês vendem, acessórios, o que vocês trabalham lá? Nós trabalhamos com teclas, cordas e socos e todos os acessórios. Então, nós temos, é uma loja oficial da Fritz Dober, o melhor piano da América Latina, o orgulho nacional, um piano de origem alemã, mas é a nossa identidade de piano no Brasil. A loja oficial Fritz Dober, então, tem todos os pianos, desde pianos verticais, pianos de cauda, novos, seminovos, parcelado. Faz aluguel também. também tem aluguel. Temos também ainda uma campanha pouco reduzida, mas atende o público para consórcio de instrumentos com pronta entrega, não é consórcio para entregar depois. Mas a gente nem está fazendo, nem estamos fazendo campanha porque as cotas estão reduzidas, então a gente atende 10 instrumentos por mês, sabe? Antes a gente atendia 50, 70, não estamos conseguindo atender. E aí nós temos de violino a tuba, os acessórios e as publicações. E gostamos de promover masterclasses, sabe, com quem nos visita lá. E quem passa lá vai sentar e tocar porque fica aberto órgãos eletrônicos, as principais marcas nacionais como Harmonia, Tocar e Acordes, e órgãos como Yamaha, e também a gente costuma ter vez em quando o órgão roller. Tudo isso por importação própria, né? Então, quem pisar os pés lá, os pianos estão abertos, o órgão aberto, instrumentos expostos. É para chegar e tocar. É um lugar que a gente não pode ser de silêncio. Quem quer comprar um piano, órgão, em quanto tempo o cara tem ele em casa já? Ah, é... Nós hoje vendemos 90% a distância. É uma loja física, sim, mas o cliente acostumou a comprar a distância. Então, pede um vídeo de um piano. Tem um piano usado? Tem. Manda o vídeo para mim. A gente manda o vídeo. É assim, negocia. Não tem detalhe nenhum, porque manda o piano em Perfeito Estado com garantia e despacho para todo o Brasil. E comprando esse tipo de instrumento, em quanto tempo está na casa dele? Ah, é só o transporte, né? O transporte. Vocês têm tudo pronta entrega. Trabalha com importação, mas é... Vocês têm... Não, tudo o que nós vendemos é pronta entrega. Nós temos convênio com a central de transportes, que é uma central de fretes, que distribui as entregas. Então, se a gente vende para o Nordeste, por exemplo, o prazo vai 8, 10 dias, que é o prazo do transportador, né? Legal. Quando vende em São Paulo, entrega imediato. E o Instagram é? Arroba. Arroba.nobríssimos. Nobríssimos. Muito bem. Uma homenagem ao próximo, que nós julgamos ser nobre. Mais do que nobre. Nobre de cima. Muito bom. Cláudio, muito obrigado. Deus abençoe. Amém, amém. Espero que a gente possa, em outra oportunidade, conversar mais, hein? Com certeza. Desejo sucesso. Amém. Obrigado. Quanto ou mais do que você já está tendo no teu empreendimento. Obrigado. Obrigado pela disponibilidade. Obrigado.